Bom dia! Sê sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece, resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje.